Olá! Uma linha especializada em limpeza precisa remover profundamente a sujeira, facilitar a manutenção diária, mas acima de tudo, proteger e conservar a superfície limpa por muito mais tempo. E para que esse trabalho seja completo, a Vonder apresenta dois produtos indispensáveis para a proteção de superfícies. Os impermeabilizantes água, óleo, pichações e fuligem e a versão água, umidade e manchas naturais. Conheça melhor essas novidades! Verdadeiramente ecológicos, os impermeabilizantes Vonder possuem base aquosa e são livres de solventes de petróleo ou silicone. Ou seja, protegem e retardam o envelhecimento da área, facilitando a limpeza e manutenção. O impermeabilizante ação do tempo, água, umidade e manchas naturais Vonder protege todos os materiais porosos, podendo ser aplicado diretamente sobre a superfície, pois fica invisível após a secagem e não altera a aparência ou cor dos materiais. Já o impermeabilizante óleo, água, pichações e fuligem Vonder é ideal para o tratamento e proteção de paredes, pisos e telhados contra a água. Indicado em especial para áreas urbanas sujeitas a muita poluição e pichação ou áreas internas sob risco de derramar óleos e gorduras. Ele também não altera a aparência ou cor dos materiais e não cria película. Confira como é fácil a aplicação. O produto deve ser utilizado puro, sem diluir. A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira. Aplique o impermeabilizante com pulverizador de baixa pressão, rolo ou pincel. Em superfícies verticais, aplicar lateralmente de baixo para cima. O produto deve ser aplicado em uma só de mão, até que a superfície fique completamente molhada, mas sem sobrecarregar o material. Pronto! A superfície está protegida com apenas uma de mão. Prático e econômico. Agora você já sabe que limpeza por mais tempo e proteção contra a umidade e ação do tempo, também é com a Vonder. E lembre-se de ficar sempre conectado com a gente em nossas redes sociais e também em nosso site. Até o próximo Foco no Produto! Transcrição e Legendas Pedro Negri